Podem existir inúmeros sentimentos no mundo, porém, não há nenhuma dúvida de que o mais forte deles e o que move a maior parte da humanidade é realmente o amor. Às vezes, ele toma formas e jeitos surpreendentes e até mesmo bastante incomuns, porém, todos concordam que viver um grande amor é o sonho de grande parte dos seres humanos e que sem ele nossa vida seria um erro. Inúmeros casos de pessoas que amaram sem limites são contados pelos quatro cantos do mundo todos os dias. Por isso, emocionam grande parte dos que ouvem contar esses relatos. Uma dessas histórias, segundo narrativas, teria acontecido nos Estados Unidos na década de 1980. Importante ressaltar que os nomes, bem como as imagens aqui usados, serão fictícios, tendo apenas o caráter ilustrativo. Emily era uma menina como qualquer outra que viveu na sua época. Era boa estudante, ajudava sua mãe nos afazeres domésticos, bem como no cuidado com seus irmãos menores. Seus pais eram bastante conservadores, de forma que ela aprendeu desde cedo valores como família e igreja. Sua vida transcorreu normalmente até os 16 anos. Nessa época, era comum que as moças de sua idade tivessem alguns pretendentes e algumas até já namoravam sério. Porém, Emily era diferente. Nunca tinha se interessado por nenhum rapaz, apesar de ter muitos pretendentes, pelo fato de ser uma moça muito bonita. Num certo domingo, ela foi almoçar com seus pais na casa de sua tia Dolly, onde lá estavam também um casal que era conhecido dela, Sarah e Robert. Ele com 49 anos, ela com 47, e ambos tinham um casal de gêmeos com cerca de 22 anos. Sarah era amiga de infância de Dolly, e sempre que possível, as duas estavam juntas. Quando Emily viu Robert pela primeira vez, notou que algo estranho ocorreu dentro dela, pois ela sentia vontade de ficar olhando para ele o tempo todo. Sentiu-se um pouco triste quando o casal se despediu e foi embora, mas não entendeu direito o porquê. Talvez fosse o fato dele ser extremamente educado e gentil, e ela tinha gostado muito de conhecê-lo. A vida prosseguiu, e durante aquele ano, Emily e Robert ainda se encontrariam mais algumas poucas vezes, sempre na companhia de seus familiares. Porém, foi tempo suficiente para ela perceber o que realmente estava acontecendo. Tinha se apaixonado por um homem bem mais velho do que ela, e mais grave, ele era casado e tinha filhos com idade superior a dela. Logo ela, que jamais tinha sentido algo assim por nenhum rapaz, ficou receosa por causa de sua família e nunca revelou seu segredo a ninguém, nem mesmo para Susan, sua melhor amiga. Emily sabia de alguns casos de meninas que se apaixonavam pelo professor ou por alguém mais velho, mas logo tudo passava e elas sempre riam do acontecido, imaginava que com ela não seria diferente. Não tardou muito, e dessa vez era a tia de Emily quem estava almoçando em sua casa. Em conversa com sua mãe, dizia que Sarah havia se mudado, pois Robert tinha sido promovido a gerente e dessa forma foi transferido para uma nova unidade da empresa em uma cidade menor. Emily sentiu uma profunda tristeza, mas disfarçou seu pesar e foi direto para seu quarto. Ali entrou no banheiro, percebeu que o sentimento era forte e chorou copiosamente, perguntando a Deus por que aquilo estava acontecendo com ela. O tempo passou e Emily agora já estava com 21 anos de idade. Nesse interim, ela até tinha tentado namorar alguns rapazes, mas sem sucesso, pois ainda não conseguia sentir atração por nenhum deles. Apesar de passados mais de 5 anos, não conseguia tirar Robert do seu pensamento. Sentia medo e vergonha pelo que se passava dentro do seu coração, mas não havia nada que ela pudesse fazer, a não ser continuar mantendo seu segredo com ela mesma e vivendo dignamente sua vida. Nem mesmo Robert tinha ideia do que se passava, pois ela nunca deu nenhuma demonstração desse sentimento. Certo dia, ouviu sua mãe dizer que Sarah estava muito doente, que seu tratamento era de risco e muito longo e que o casal retornaria para sua cidade natal, onde existiam mais recursos para o tratamento. Emily imediatamente se alegrou ao saber da notícia, mas como sempre, disfarçou muito bem. Estava feliz, pois depois de tanto tempo, tinha pelo menos a esperança de rever o seu amado, apesar de saber que seu amor era impossível. Passou-se algum tempo e em um momento de descanso no seu trabalho, Emily folheava o jornal, como fazia quase todos os dias. Ao passar uma página, algo lhe chamou a atenção. Era o convite para uma missa de sétimo dia. Infelizmente, Sarah havia falecido. Apesar de seu sentimento por Robert, ela ficou muito triste, pois Sarah também era uma pessoa doce e Emily, por esse motivo, tinha se afeiçoado muito por ela. Imediatamente, ligou para sua tia e contou o acontecido. Dolly disse que já sabia e, inclusive, iria na missa de sétimo dia, que seria naquela mesma noite. Emily sentiu uma vontade enorme de ir junto com Dolly, mas relutou e achou melhor respeitar aquele triste momento na vida de Robert. Depois de cerca de dois meses, ao ligar para uma agência parceira da empresa em que trabalhava, Emily descobriu que Robert era o gerente do local. Não acreditou que a pessoa na linha era o amor de sua vida. Gaguejou um pouco, pediu desculpas, mas não deixou que ele percebesse o que se passava. Desse dia em diante, por motivos profissionais e para a felicidade de Emily, ela e Robert se falavam por telefone quase todos os dias. Chegou um momento em que não aguentou mais guardar o seu segredo e resolveu então contar para Susan, sua melhor amiga. Ela levou um baita susto e chegou a chamar Emily de maluca, mas logo se desculpou e a amiga lhe contou toda a história e tudo o que se passava. Daí por diante, conversavam sobre o assunto quase todos os dias e como era de se esperar de uma bela amizade, Susan passou então a torcer pelo romance de Emily, tanto que incentivava a amiga a se declarar logo para o amado, antes que outra o fizesse. Assim, depois de passados mais de um ano da morte de Sarah, Emily, incentivada por Susan, criou coragem e convidou Robert para um jantar em seu restaurante preferido. Ele estranhou um pouco o convite, mas aceitou e no dia marcado, lá estava ele. Ela então, nervosa e toda sem jeito, falou de tudo o que havia acontecido e do quanto amava, de forma que nunca tinha existido outro por quem sentisse algo assim. Disse ainda, que nunca deu nenhuma demonstração de seu sentimento, porque sabia que naquele momento seria errado e que respeitava o seu casamento com Sarah. Ele, bastante surpreso, ficou mudo por alguns instantes. Em seguida, processando a notícia, ainda argumentou que compreendia, mas que tinha idade para ser seu pai, Emily então, um pouco mais solta, disse que não se importava, que seu maior desejo era poder ser feliz com o único homem que ela já tinha realmente amado na vida. Robert pediu então, que Emily tivesse paciência e que aguardasse mais um tempo até que ele refletisse sobre tudo aquilo. Emily respondeu que não tinha problema, afinal, um tempo não era nada para quem já havia esperado por toda a vida. Depois de alguns dias, eles se encontraram novamente e para a felicidade de Emily, Robert disse sim e os dois começaram a namorar. Natural que houvesse resistência dos seus amigos e principalmente por parte da família conservadora dela. Porém, com o passar do tempo, tudo foi se resolvendo, até que num belo dia, contra todas as probabilidades, eles se casaram. Nessa data festiva, um casal incomum, mas extremamente feliz, realizava o sonho do matrimônio. Ele, já com 56 anos e ela com 23, tiveram um enlace mais bonito de que se tem notícia e que ela sempre sonhou. Viveram muito felizes e tiveram apenas um filho, fruto do amor dos dois. Como era de se esperar, Robert a tratava muito bem e também tinha um grande amor por ela. Tanto que dizia a todos que Deus havia enviado um anjo em seu caminho e lhe dado uma segunda chance de ser feliz. Depois de 38 anos vivendo juntos, Robert veio a falecer de um infarto fulminante no ano de 2018 aos 94 anos. Ele não aparentava ter essa idade, pois ainda era bastante lúcido e ativo, disseram seus parentes. O amor de uma esposa jovem só fez bem para ele, completou um sorridente amigo. Emily tinha 61 anos quando perdeu o amor de sua vida e não pensa em se casar novamente. Em entrevista a uma rede de televisão local que se interessou pela história do casal, ela disse ter valido a pena esperar tanto tempo pelo amado e, mais ainda, cada segundo do que viveu junto com ele, que ela não poderia ter tido uma vida mais feliz e que faria tudo igual novamente. Indagada sobre um possível novo matrimônio, disse que só existiu um homem em sua vida e que assim será até o fim de seus dias. Emily vive sozinha em sua casa, mas seu filho e seus netos estão sempre com ela. Além do mais, os filhos de Robert, um pouco mais velhos que ela, a visitam regularmente e todos mantêm uma boa amizade. Essa foi mais uma bela história de um casal não muito comum, mas que com muita paciência e com o toque do destino, conseguiram passar pelos descaminhos da vida e viver intensamente o verdadeiro amor. Peço que você se inscreva no canal e se gostar dos nossos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Até a próxima! Tchau! Tchau!